Olá pessoal, estou de volta. Prometi para vocês aqui que no vídeo passado eu prometi que ia falar para vocês sobre o alojamento. No vídeo anterior eu falei sobre os caminhos para chegar no alojamento. Hoje a gente vai falar sobre o alojamento, quando o garoto chega no clube e está alojado, entendeu? Como que são as coisas lá, o que acontece. A primeira coisa lá, quando é aprovado e vai lá para o clube alojar, o clube vai pedir a documentação do garoto, juntar os pais para matricular na escola e federar para disputar os campeonatos. Lá ele vai arrumar a documentação, tudo certinho, e cada clube tem uma forma de alojar o garoto. Normalmente é em estádios, se o clube possui estádio, ele tem os quartos lá no próprio estádio. E tem outros clubes que tem casas, apartamento, tem clube que tem uma estrutura melhor, já coloca em hotéis, entendeu? É assim que funciona. O garoto que chega mais novo tem a diferença, porque o garoto antes dos 14 anos, se for aprovado e for para outro estado, morar lá, tem que ser acompanhado dos pais, porque o Ministério Público, a lei não permite que o menino aloje antes dos 14 sozinho, entendeu? Agora, a partir dos 14 anos, já pode morar lá dentro, lá no clube. O clube é responsável pelo garoto. Assina com os pais, os pais, o termo de responsabilidade, e a partir dos 14 anos pode ficar lá dentro. Quando chega assim, sub-14, sub-15, normalmente fica 4, 5, 6, dentro do quarto, depende do clube, né? Quanto mais estrutura, melhor. Aí, como no decorrer do tempo, quando vai avançando, vai melhorar nas coisas. Pode chegar, tiver 5, 6, pode ir diminuindo para 3, 4, aí chega lá no Juvenil Juniors, pode ser somente 2. Aí, como eu falei, depende da estrutura do clube. E lá, a rotina é brava, porque ele vai ter a rotina de estudar de manhã ou à tarde, e vai ter que treinar no horário contrário da escola, entendeu? E estudar, treinar, chegar, fazer as tarefas de colégio. Às vezes, descansar para treinar no outro dia, final de semana, jogo, né? Às vezes, treinar no meio de semana, mas jogos é mais no final de semana. E não é fácil a convivência com os colegas lá dentro, né? Você chegar, você fazer novas amizades, tem que fazer novas amizades, entendeu? Às vezes, estar com 4, 5 dentro do quarto e sempre tem algum que não vai muito com a cara, mas é a vida, tem que tentar socializar da melhor maneira possível para aguentar o batidão. E fazer amizade, porque o futebol sem amizade fica complicado. Se você for um cara fechadão e for para o alojamento, meu amigo, tu vai sofrer, viu? Porque não é fácil, não. Convivência lá, você vai ter garoto de tudo quanto é jeito, de estado diferente até países. Então, a convivência é muito importante. E aqui, o ponto principal aqui é a disciplina, né? Comportamento. Você tem que cumprir regras lá dentro, entendeu? Não pode querer chegar lá e fazer o que você quer. Se você quer ser um jogador, você vai ter que cumprir os regulamentos do clube. Não pode ficar saindo do alojamento. Lá tem o dia que pode sair, mas tem um horário para voltar. Tem os seguranças. E eles vão ficar observando. Quem pisar na bola vai ser entregue lá para os diretores. Aí o bicho pega, entendeu? E não se esqueça que se você vacilar, tem um caminhão chegando no outro dia para tomar o seu lugar. Então, tem que ter disciplina. Lá tem, a maioria dos clubes tem uma ajuda de custo. A maioria não é uma ajuda muito alta. O clube pequeno aí varia de R$100 a R$200. Mas a maioria paga muito pouco. Eu sempre brinco com os garotos. Dá para comprar o barbeador e a pasta de dente. E aí os pais têm que se virar. A não ser que tenha um empresário que ajude, né? E para ter empresário tem que ser um menino diferenciado, um menino bom. E arrumar uma empresa, um empresário que ajude nessa situação aí. Os clubes funcionam, gente, como se fosse uma empresa. Seu filho está lá, uma empresa. Se ele render, ele vai ficar. Assina um contrato de formação de dois, três, quatro anos. Mas se chegou seis meses, um ano, seu filho não evoluiu, tanto tecnicamente como fisicamente, aí com certeza ele vai ser mandado embora, entendeu? E aí vai ficar triste você, o seu filho, entendeu? Vai passar por essa frustração. Mas infelizmente é assim que funciona. Lá é a empresa. Se você está bem, a empresa está rendendo, está evoluindo, a empresa fica com você. Se não render, com certeza vai ser mandado embora. Esse que é o problema maior. Acontece com os garotos, eu vejo que é um problema sério. Eles voltam e ficam frustrados e querem parar de jogar bola. Você tem que ter sangue nos olhos nessa hora, entendeu? Sentar, conversar e pensar que aquilo ali acontece. Não foi a última oportunidade da sua vida, não. Voltou? Pense assim, eu peguei uma experiência lá de seis meses, um ano. Agora eu vou correr atrás de outro clube, entendeu? Corre atrás de outro clube. E tem um lado bom do negócio. Você ficou um tempo lá, você pegou experiência, pegou bagagem para você tentar seguir em outro clube, entendeu? Então, se for dispensado, não desista. Corra atrás de você com aquele currículo, se você tiver sido um bom garoto lá. Entendeu? Com certeza você vai arrumar outro clube. Não quer dizer que você foi dispensado lá, que você não pode arrumar outro. Às vezes aquele clube lá, no momento, não precisava do seu futebol. Você não rendeu o que eles esperavam. Mas outro clube ali já está precisando de você. Então, o meu conselho é o seguinte. Continue trabalhando e levante a cabeça e vá embora se for dispensado. Beleza? É assim que funciona mais ou menos lá dentro, gente. É muita disciplina, muito foco. Porque, como eu falei aqui, todo dia chega um caminhão de garotos. Bom de bola. Principalmente em clube maior. Se você está lá de titular, não deixe a bola cair. Pense assim, eu tenho que treinar cada vez mais para eu manter minha posição. Porque tem outra ali que, se eu vacilar, vai tomar a minha posição. Beleza, gente? Esse é meu conselho aí para os pais e para os garotos que sonham jogar bola e alojar e ficar bem. E lá no alojamento não vai ganhar muito dinheiro, não. Só se for muito craque mesmo. Você ir para a seleção, você está arrebentando o clube, você for diferenciado, você vai ganhar 5, 10 mil com 13, 15 anos, 17 anos. Mas, se for um jogador normal, vai ter que trabalhar muito com foco para chegar ao objetivo, que é chegar no nível melhor e ganhar um dinheiro. Beleza? Então, esse foi o vídeo aí sobre alojamento. Nos próximos vídeos aí, a gente vai trazer para vocês os caminhos até chegar ao profissional. A transição para o garoto chegar no profissional, que é a mais complicada. Beleza? Valeu, abraço, fiquem com Deus.